Eu perdi meu celular com todas as mídias que eu fiz. Tô revoltada. Bianca, procure meu celular. Amiga, a gente já rastreou ele, né? Porque ele tá na auto, não? A gente rastreou, ele tá no meio da neve. Tem que ir disqueir. Amanhã a gente vai buscar. Amanhã a gente vai atrás desse celular. Ai, minha gente, é horrível, né? A pessoa fica, sério, fica sem rumo, sem direção. Então tá, vou dormir. Boa noite. Beijo na cara. Dia, pra quem perdeu o celular. A gente tá localizando, tá no mesmo lugar. O cara achou que tava no pier, porque a gente viu uma foto que o celular tava no chão. Mas aí ele abriu o pier, procurou se ela tá chamando, se ela tá localizando, mas ele não consegue encontrar. Ah, 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 ah Abertura